Oi gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. E esse vlog é um pouco diferente, ele vai ser num formato meio diário da dieta. Eu acabei de chegar da nutricionista e eu tinha comentado nos meus stories lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue por lá, você tá perdendo muito conteúdo exclusivo que eu posto. Mas enfim, lá eu comentei que eu iria começar uma dieta, que eu tava precisando muito melhorar a minha alimentação e perguntei se vocês queriam que eu compartilhasse isso mais detalhadamente aqui no canal do YouTube. E a maioria disse que sim, então aqui estou eu. Eu quero fazer o diário da dieta, mas vou dar algumas dicas, né, pra vocês no decorrer do vídeo. Vou falar pra vocês como que tá sendo a minha experiência, né, se tá sendo fácil, se tá sendo difícil. Enfim, o que é que me motivou a fazer a dieta também, vou compartilhando com vocês. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês, não somente em relação à alimentação, mas em várias outras coisas na vida. E é isso, bora lá? Bom, gente, hoje é dia 25 de agosto, terça-feira. Eu acabei de chegar da nutricionista. A minha nutricionista é a Daisy Doy. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Eu faço consulta com ela desde 2016. Em 2016 foi quando eu fiz a minha primeira dieta, assim, e melhorei muita coisa na minha alimentação. Eu comia muito, muito mal. Eu era super sedentária. E no ano de 2016, assim, quando eu comecei a me cuidar mais, a cuidar mais da minha saúde, foi muito, muito bom. Desde então eu venho aprendendo a cuidar, a equilibrar, né, na questão da alimentação. Continuo fazendo exercício físico. Mas de umas semanas pra cá, de uns meses pra cá, eu comecei a ficar mais desleixada, sabe? E tudo isso interfere muito na minha vida, assim, como um todo, sabe? A minha disposição não fica tão boa. Eu fico muito mais desanimada quando eu tô comendo mais açúcar. O glúten também me dá, tipo, umas bolinhas, assim, na pele, sabe? Eu fico muito mais cansada. E, enfim, quando eu tô cuidando da minha alimentação, assim, eu vejo que eu sou outra mesmo. E, assim, eu engordei, sim, uns quilinhos nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Mas uma das coisas que mais me motivou a começar essa dieta foi a questão da... Como que fala? Da temperança, sabe? Eu vejo que a minha relação com a alimentação vai muito além somente da comida, sabe? Eu vejo que, muitas vezes, eu dou um valor em excesso pra comida, né? Faço daquilo ali o meu prazer e acabo cometendo a gula. E, às vezes, eu tenho muita dificuldade de renunciar a alguma coisa que eu gosto muito, sabe? Pra fazer alguma mortificação, enfim. E eu sempre falo pra vocês, né, da importância disso, da gente mortificar a nossa carne pra fortalecer o nosso espírito. Essa dieta vai ser um pouco disso também, sabe? Pra eu ficar mais forte em todos os sentidos. Não só o corpo, mas em relação à alma também. E é isso que eu quero passar pra vocês, sabe? Se eu, Ana Lídia, não consigo renunciar um doce ou, então, aquela comida em excesso, como que eu vou conseguir renunciar outras coisas na minha vida, né? Coisas mais grandiosas, enfim. Então, eu percebo que quando eu tô satisfazendo muito os meus desejos, né? Fazendo tudo aquilo que o meu corpo quer, eu vou ficando mais fraca, né? É como uma criança mimada. Se o pai dá tudo que a criança quer, ela vai se tornando aquela criança mimada, chata. Então, eu vejo que a dieta, né? A alimentação mais saudável, ter esse equilíbrio me ajuda muito nesse ponto. Então, que esse vídeo ajude vocês. Compartilhem aí com a amiga. E é isso, vamos nessa, gente? Vamos? Porque eu tenho certeza que a gente consegue. Então, bora lá. Vou compartilhar tudo com vocês. Minhas refeições, receitinhos. Vou dar várias dicas. E é isso, bora lá. Dia 1 da dieta, eu acabei de malhar. E antes de malhar, eu tomei o café puro. E agora, eu vou comer duas fatias de mussarela. E eu curti muito, porque eu amo queijo. E vou tomar mais um pouquinho de café, né? Porque eu amo também. Normalmente, eu não comia nada, viu? Eu não sou muito de comer pela manhã, não. Às vezes, eu prefiro só tomar um café, fazer um jejum. Mas como tinha lá essa opção desse lanchinho, e hoje bateu um pouco mais de fome, eu vou comer. Ah, gente, são duas fatias grossas, viu? Não é daquelas fatias fininhas, não. A gente comprou o pedaço, né? Da mussarela. E aí, eu cortei essas duas fatias aqui mais grossinhas. Hora do almoço. Coloquei carne, mandioca e uma saladinha. Talvez eu pegue mais um pedaço de carne depois. E é isso. De sobremesa, depois do almoço, a Daisy deixou eu comer uma paçoquinha diet. Eu amo, gente. É que a gente compra sempre aqui em casa. Essa daqui, ó. Tanta Helena, diet. Quatro horas, decidi fazer um lanchinho. Que tem iogurte natural. Aquele dois ingredientes da Nestlé. Granola low carb. Essa granola que a gente compra aqui é a granola low carb da tia Sônia. E é isso. Ficou uma delícia, gente. Agora eu vou misturar tudo e partir eu comer. Segundo dia da dieta. Tudo indo muito bem por aqui. Dentro dos conformes. Agora de manhã eu fiz exercício físico. E eu só tomei um café. Eu não tava com fome, não comi nada. E agora tá na hora do almoço. Então, partir eu comer. Temos aqui bife, purê de batata e uma farofinha de couve com ovo. Temos uma sobremesinha aqui, depois do almoço. Chocolate 70% cacau. E café. Hum, isso aqui tá bom, né? Pena que assim, gente, dá vontade de comer a barra inteira. A gente vai comer só esse pedacinho por hoje. Gente, uma coisa que a Deise fala muito, que eu acho muito legal. Isso foi uma coisa que ela me ensinou, assim, que me ajudou muito. Ela sempre fala da diferença da fome e da vontade de comer. Muitas vezes a gente acha que tá com fome, mas na verdade é só vontade de comer. E aí a gente fica, tipo, selecionando aquilo que a gente vai comer, querendo escolher, sabe? E no final das contas, não é fome de verdade. Porque quem tá com fome de verdade, come qualquer coisa, né? Ela fala assim, se você tivesse com fome mesmo, você comia até de ló. Então, isso foi algo que me ajudou muito, que me fez se enfletir. E muitas vezes eu comia só porque eu tava com vontade, né? De comer alguma coisa. E é engraçado, porque essa vontade de comer, ela sempre revela uma outra vontade que a gente tá tendo ali dentro da gente, né? É como se a gente quisesse, estivesse buscando um prazer ali, alguma coisa. E a gente vai e desconta na comida. Então, quando a gente começa a reconhecer essas coisas, né? É aquilo que eu tava falando. A gente vai se tornando mais forte. Enfim, eu sei que muitas vezes, né? Eu fazendo aqui o Diário da Dieta, parece que pra mim é tudo muito fácil, mas não é. A gente tem que ter uma certa disciplina. A gente tem que ser violenta com a gente mesmo. Eu sempre falo isso lá nos stories, né? A minha vontade é de comer a barra inteira de chocolate. Mas, se eu for ceder a todas as minhas vontades, né? Tipo assim, Ana Lidia, se você não consegue não comer uma barra de chocolate inteira, como que você vai agir diante de outras... Eita, os passarinhos estão animados. Como que você vai agir diante de outras situações da sua vida, sabe? Não sei, eu tava até aqui pensando que futuramente dava pra gente fazer uma aula sobre disciplina, né? Sobre como ter disciplina pra alcançar os nossos objetivos, pra alcançar as coisas que a gente quer. Como ser mais forte nesse sentido, né? Eu tava aqui pensando que dá pra gente fazer uma aula só sobre isso. O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários. Minha mãe tá fazendo um bolinho fitness ali, só que já bateu uma fome e o bolo ainda não tá pronto. Eu vou comer um punhado de castanhas e depois comer o bolo. Castanha de caju, essa aqui. Prontinho, o bolo ficou pronto. Vou lanchar, coloquei aqui, ó, uma boa fatia. Um pouco de café. Tem bolo? Isso. Vou falar aqui do que eu tô lembrando. É aveia, banana, você amassa banana, coloca ovos. Depois você coloca aveia, um pouquinho de canela e fermento. E aí, ovo e pastas também. Gente, fica uma delícia. Eu passei uma manteiga aqui por cima. Maravilhoso. Ela já fez outras vezes e a gente ama. Hora do jantar. Olha que delícia, gente. Isso aqui, água com gás, limão e gelo. Nossa, eu amo. Quem também gosta, me conta aqui nos comentários, ó. Perfeito pra substituir o refri e o suco. Aqui temos bolinhos de peixe com mandioca, salaminho e queijo provolone. Gente, não é só eu que tô comendo isso tudo, não, viu? As duas aqui também, ó. Que eu mostrei tudo, né? Ficou pensando que eu ia comer tudo. Não, gente. E de sobremesa, peguei aqui esses dois morangos. Gente, a vontade que eu tô é de pegar a barra de chocolate meio amargo que tem ali e comer inteira. Ah, não. Vou pegar esses dois moranguinhos aqui e comer. Boa! Gente, fui tentar fazer um queijo mussarela quente na frigideira, né? Fui esquentar ele. Não tá muito bonito, mas ficou gostoso. Um cafezinho sem açúcar. E é esse o meu café da manhã de hoje. Talvez eu esquente mais um pouco de queijo depois. Nossa, ficou muito bom. É aquele queijo mussarela de pedaço, gente. É mussarela. Enfim, fica muito bom. Se você quiser, dá pra jogar um orégano aqui por cima. Só queria dizer que eu tomei café olhando pra esse pão aqui, gente. Mas não comi. Tchau. Almoço de hoje. Peixe. Coloquei arroz, feijão e macarrão. Seguinte, na minha dieta eu posso comer arroz, né? Ela colocou lá uma concha de arroz. Então eu coloquei meia concha de arroz, meia concha de feijão e um pouco de macarrão. Porque eu gosto muito desse macarrão. Então eu falei, não, vou botar menos arroz. Que aí eu coloco um pouquinho de macarrão também. Hora do lanche. Ai, meu lanchinho de hoje tá muito fofo, né? Bolo com chá. Ontem eu também comi esse bolo, né? Só que eu comi com um café e um chazinho de camomila, baunilha e mel. Eu não adoço, viu, gente? Os chás não colocam açúcar, nem adoçante, nem nada. Nem o chá, nem o café, claro, né? Tudo sem adoçar mesmo, purão. Oi, gente. Hello, Diário da Dieta. Estou aqui comendo goiaba com sal. São seis horas da tarde, bateu uma fome. Aí eu pensei, ah, vou comer uma fruta. Goiaba com sal, eu amo, gente. Quem tem essa mania aí de colocar sal na goiaba ou em alguma outra fruta? E mais tarde, eu vou fazer um risoto de camarão. E assim, gente, cestou, né? Então, final de semana, a Deise falou que eu posso sair fora da dieta. Mas assim, sempre equilibrando, tentando dar uma compensada depois, sabe? Obviamente, vocês vão ver aí que agora, né? Final de semana, não vai ser essa alimentação tão certinha quanto no meio da semana. Mas depois, segunda-feira, a gente vai recomeçando, né? Oi, gente. Segundou, né, gente? Segundou. Esse Diário da Dieta aqui, ele contém realidades. Como vocês viram, no final de semana, eu não comi tudo certinho. Eu realmente saí fora nas refeições. Mas eu tentei dar uma equilibrada, assim, né? Eu tentei não exagerar demais pra eu também não perder tudo o que eu já tinha feito nesses outros dias, né? Essa minha dieta, ela não é tão rígida, né? Tá sendo dentro daquilo que eu preciso no momento e tal. Então, acaba que final de semana, eu posso dar essa... Eu posso sair fora da dieta desde que eu retome tudo depois. E desde que eu também não deslize demais, né? E tenha ali um certo equilíbrio, né? Mas assim, eu lembro que a primeira vez que eu fiz dieta, que eu realmente tava precisando mudar muita coisa, que minha saúde realmente não tava legal, que eu tava precisando melhorar. Eu fiz uma dieta mais rígida. Então, final de semana, eu não saía fora. Eu continuava seguindo ali a risca, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês, não se baseiem na minha dieta, naquilo que eu tô fazendo aqui, tá? Eu tô compartilhando com vocês a minha experiência pra incentivar vocês, pra animar, pra gente ir juntas nessa. Mas é claro que você deve buscar um profissional, buscar um nutricionista e seguir a dieta que ele te passar, entendeu? Então, a ideia aqui é realmente que a gente se inspire, que a gente se ajude, né? Mas não se garrisca tudo aquilo que eu tô fazendo, né? Porque, vamos supor, se você precisa de uma mudança mais radical, e aí você vai e vê eu aqui comendo besteira no final de semana e tenta seguir isso também, pode ser que pra você não funcione de acordo com aqueles resultados que você precisa, que você quer, que você almeja. Mas, então vamos lá, né? É o final de semana e não seguir a risca. Então, hoje é segunda-feira, dia de recomeçar. Eu amo a segunda-feira e eu falo isso várias vezes lá nos meus stories, porque é um dia de recomeço, sabe? Uma nova semana, um novo dia. E eu sinto aquele novo gás, assim, pra recomeçar as coisas que eu deixei de lado. Não só as coisas que eu deixei de lado no final de semana, como a dieta, mas também todos os outros projetos, tarefas, enfim. Mas recomeçar não é fácil, né? Muitas vezes é difícil recomeçar, né? Pegar tudo aquilo que a gente deixou pra trás e começar de novo não é fácil. Então, por isso, é importante muitas vezes a gente não parar. Então, se você tem muita dificuldade de recomeçar, tente não parar, tente ir direto, seguir em frente. Mas se por um acaso você parou, você desistiu, você deixou pra trás, recomece, sabe? Também não fica olhando muito pra trás. A gente tem uma coisa que se chama síndrome do retrovisor. Quando eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci. A gente tem muita mania de ficar olhando só pro retrovisor. Sendo que o que a gente tem que olhar é pra frente, sabe? A gente tem que olhar pra frente, praquilo que tá na nossa frente. A gente olha pra trás uma vez ou outra. Nesse momento agora de recomeçar, tente olhar pra frente, praquilo que tá na sua frente, praquilo que você pode fazer agora. Então, essa semana eu quero focar mais, seguir em frente. Eu já fiz o meu café da manhã, comi um pouco de queijo. Vou seguir a dieta no restante do dia. Tô bem animada mesmo. Hora do almoço. Temos aqui linguiça toscana recheada com queijo. Olha só que delícia, gente. Coloquei um pouquinho de arroz ali no fundo. Salada. Partiu almoçar. Hora do lanche da tarde. Já são umas 5 horas. E só agora que foi me dar fome mesmo, sabe? Eu tinha comido umas castanhas depois do almoço. Então, aqui de lanche, eu tô comendo um iogurte natural. Aquele da Nestlé. Dois ingredientes. Coloquei aqui manga. Eu sempre gosto de misturar uma fruta. Porque esse iogurte, ele não tem doce, não tem nada, assim. Ele tem um gosto, assim, bem neutro mesmo. E aí, eu coloquei aqui a granola low carb. Então, se você quiser experimentar só o iogurte puro com a granola low carb, pode ser que você goste também. Mas eu não sou muito fã, não. Eu prefiro com uma fruta no meio. Agora, à noite, a gente pediu essa jantinha aqui. Vem churrasco, feijão tropeiro, mandioca, vinagrete. Eu vou focar mais na carne, né? Colocar menos carboidratos. Bom dia, gente! Tô aqui tomando, ó. Café sem açúcar, com nata de leite e canela. A nata de leite, a gente compra uma que vem num potinho, assim, é uma delícia. É uma que geralmente bate chantilly também. Dá bastante saciedade, né? Dá muita energia quando coloca, assim, no café de manhã. Já tá quase na hora do almoço. Eu fiz um jejum aqui. É porque eu fui fazer uns exames, ó. Eu tirei muito sangue. A Deise me pediu uns exames, né? Pra ver como que tá a insulina. Aqueles negócios, né? T4, T3. Esqueci como é que fala. Pra gente realmente ver, né? Como é que estão as coisas. Se tá tudo bem. Se tá precisando de alguma vitamina a mais, né? Ela pediu um exame de vitamina D também. Eu acho isso muito legal, sabe? No trabalho dela. Porque, às vezes, a gente tá com aquele desânimo. Sentindo alguma coisa. E, de repente, pode ser, sei lá. Falta de vitamina D. E é isso. Agora eu estou aqui no cafezinho. Dá pra fazer com creme de leite também. Fica muito bom. Então, seguindo aí com o diário da dieta. Olhem só, gente. Como o meu prato hoje ficou bonito. Um pouquinho de arroz, feijão, carne de porco, brócolis. E aí, a gente fez uns ovos cozidos também. Eu temperei com sal e orégano. Gente, seguinte. Agora no lanche da tarde, eu não segui a dieta. Eu fui na casa da Denise, que tá fazendo o meu enxoval. Pra pegar os produtos. E ela fez, assim, um lanche maravilhoso. Com pamonha, gente. Ela que fez. Aí, assim, gente. Não teve como eu resistir a uma pamonha caseira, quentinha, assim, sabe? E aí, o que que eu fiz? Comi uma pamonha meia. Sem culpa. Tava uma delícia. Comi. Tomei o café sem açúcar. Lá tinha café sem açúcar. Daí eu tomei. É só compensar agora à noite mesmo, sabe? Então, agora à noite eu vou compensar. Vou comer alguma coisa mais leve. Só uma proteína, né? Não sei. Talvez um queijo, uma carne. Mas aí eu não vou exagerar, não. Na janta. Oi, gente. Já tô aqui pronta pra dormir. Acabei de tomar um chá de camomila. Eu amo tomar chá à noite. Vocês já sabem disso. Muitas de vocês entraram pro clube do chá da noite aí. Também de tanto verem eu postar que eu tô tomando chá. Eu amo. Agora à noite eu comi um queijo coalho. Um espetinho. Eu comi só um. Poderia ter comido mais, mas eu fiquei de boa, assim. Deu pra me saciar. E depois eu comi uns morangos. Na verdade, acho que eu comi um pouco de morango antes e um pouco depois. Gente, uma coisa, assim, que eu percebo quando eu me alimento melhor é o quanto o meu intestino melhora. Sério, eu tô falando aqui pra vocês, assim, de amiga pra amiga. Quando eu tô comendo mal, meu intestino fica péssimo. Eu fico com mal estar também no corpo, sabe? Nossa, é incrível como melhora, assim, quando eu tô comendo bem. Agora eu vou dormir e amanhã eu volto pra mostrar pra vocês o meu dia, meu café da manhã. Enfim, já volto. Bom dia, gente. Quarta-feira. Antes de treinar eu tomei um pouquinho de café pra dar um ano, porque senão fica assim, ó. Aí agora bateu uma forminha. Como vocês viram aí, eu peguei aqui esse café e coloquei MCT. Eu nunca tomei MCT, gente. Chegou aqui. Eu comprei hoje. Na Emporio Fit, uma loja daqui de Nike, vende várias coisas, assim, saudáveis. E olha só que fofo, gente. Eles me deram um brinde. Esse chocolate 70% que eu posso comer, né, depois do almoço. Sério, essa loja Emporio Fit daqui de Nike é muito boa. E eu acho que eles entregam pra todo o Brasil. Vou deixar o Instagram dele aí pra vocês. E, gente, o MCT é de boa. Não senti gosto de nada, na verdade. Aí agora eu ia fazer uns ovos mexidos. Aí eu abri a geladeira pra pegar os ovos. E eu vi esse bolo aqui, ó. Fitness. Bolo Fitness, que minha irmã fez ontem. E eu vou comer, né, porque eu quero experimentar esse bolinho. Eu provei um pedacinho ontem, assim, mas não deu pra sentir direito. Mas realmente ficou muito bom. Nossa, Leia. Arrasou, hein? A receita desse bolo tá nos destaques do Instagram da minha irmã. Vou deixar aqui pra vocês. Nossa, gostei muito. É tudo bem saudável, assim. Almoço de hoje é marmita. Temos frango, arroz, o feijão tá no fundo. Saladinha, maionese com legumes. E um purêzinho de batata. Acabei de lanchar, tomei café. E eu comi pão de queijo. A gente ganhou esses pão de queijos aqui congelados. Daí a gente assou. E que delícia, gente. Aí o que eu fiz, né? Eu comi dois. Porque na minha dieta a Daisy liberou um pão de queijo grande. Então o pão de queijo não era grande. Aí eu comi só dois. Fiquei satisfeita. Tomei meu cafezinho sem açúcar. Mas que dá vontade de pegar e comer uns dez pão de queijo. Dá. Quem disse que fazer dieta é fácil. Se fosse fácil, né? Aí não tinha graça. Gente, pra jantar eu decidi fazer aqui agora uma crepioca. Que eu quero fazer como se fosse uma pizza de frigideira saudável. Enfim, vamos lá. Coloquei aqui dois ovos. Uma colherzinha de tapioca. Tempero, né? Sal e alho. Agora eu vou mexer isso daqui. Pronto. Misturei os ovos, né? E a tapioca e o tempero. E aí eu adicionei aqui tomate, pimenta do reino e orégano. Agora eu vou mexer de novo. Então vamos lá, gente. Vou untar a frigideira aqui com azeite. Aí eu vou jogar essa massa aqui. Vou espalhar aqui o tomate. Aí eu vou jogar aqui por cima salaminho e queijo parmesão. Ah, e eu coloquei no fogo baixo, viu? Eu falei parmesão, gente? É provolone. Se você não tiver, você pode colocar outras coisas. Fica legal colocar presunto, frango. Aí, gente, eu vou tentar virar. Eu tô com medo de dar tudo errado, mas... Gente, não é que ficou bonito? Olha só. Deixa eu experimentar aqui, gente, pra ver se ficou bom. Muito bom. Amei. Olá, Diário da Dieta. Hoje é quinta-feira. Como vocês viram, eu almocei agora há pouco. Eu nem mostrei pra vocês de manhã, né? O café da manhã, porque hoje eu não comi nada. Eu só tomei o café com MCT. E foi isso, assim. Não senti fome, então não comi. E aí, no almoço, eu comi frango assado com batatas e salada. Tava uma delícia. Comi bastante frango. E aí, depois do almoço, eu tomei um cafezinho. Comi um chocolate 70%. E agora eu estou tomando muita água. Que é uma coisa que eu ia falar pra vocês. Eu tô tentando tomar mais água. Porque auxilia muito, né? E era algo que eu devia fazer sempre, mas que eu esqueço. Então, eu tô sempre ficando com esse copo aqui, ó, por perto. Pra eu beber mais água. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu tô sentindo aqui agora. É que eu tô com muito mais ânimo, assim, sabe? Agora, depois do almoço, eu tenho que gravar uns vídeos. E eu tô aqui, assim, super disposta. E antes eu ficava mais, assim, sabe? Mais desanimada. Então, eu vejo que, nossa, faz muita diferença mesmo. E é isso. Agora eu vou gravar uns vídeos por aqui. Lanchinho da tarde. Já são quase 5 horas. Só agora que me deu fome. Optei por um lanchinho prático. Que eu tô aqui gravando. Iogurte natural. Dois ingredientes, né? Aquele de sempre. Mamão. Granola low carb. Olá, Diário da Dieta. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu por aqui nessas últimas refeições, né? Ontem à noite, eu comi estrogonofe de frango. A gente foi jantar. Eu e o Gabriel, né? Fomos jantar na casa de uns amigos. Aí, o que eu fiz? Eu não exagerei no arroz, né? Eu fui ali naquela uma concha de sopa, né? De arroz. E pronto. Foi difícil? Foi, gente. Porque estrogonofe dá vontade de colocar bastante arroz e caprichar no caldinho do estrogonofe. Mas eu me segurei. Foquei mais no frango mesmo. Comi ali uma boa quantidade de proteína. Hoje de manhã, eu não tive fome. Não comi nada no café da manhã. Só tomei um cafezinho mesmo com MCT. E agora, na hora do almoço, o cardápio por aqui era peixe. Então, eu coloquei um pedacinho. Eu não sou muito fã, assim, de peixe de molho. Então, eu coloquei um pedacinho bem pequeno. E comi um ovo cozido. Pra ajudar a dar mais saciedade, né? Pra ter uma proteína a mais também. E coloquei um pouco de arroz. Se não me engano, eu coloquei pirão de peixe também, né? O pirãozinho. O pirão tem farinha, né? Então, eu não exagerei. Tentei colocar um pouco menos. E aí, eu tava almoçando e assistindo um vlog da Vanessa Lino. E eu vi uma receita que ela fez de um bolinho de banana e cacau. E me deu muita vontade de fazer. Daí, eu vou fazer agora como sobremesa. Porque fica bem pequenininho, leva pouca coisa. Então, eu vou fazer agora e vou mostrar a receitinha pra vocês. Bora! Então, vamos lá, gente. Pra essa receita, vai uma banana. Como vocês viram, a banana tava bem madura. O que é ótimo, porque não vai açúcar, nem adoçante, nem nada. Só a banana mesmo que vai adoçar, né? A receita. Vou adicionar uma colher de chá. Chá é essa? Eu acho que isso aqui é de sobremesa, né? Enfim, vou colocar esse tanto aqui de cacau. E um pouquinho de fermento também. Aí, eu vou colocar por dois minutos. Mas eu vou ficar aqui de olho. Se precisar tirar antes, eu aviso vocês. Gente, eu coloquei aqui por cima um tabletinho de chocolate 70%. Daqueles que são adoçados com açúcar de coco, sabe? Sem glúten, bem saudável. E aí, ele vai derretendo, olha só. Fica com uma consistência bem molinha, sabe? Bem molhadinha. Tipo um brownie mesmo. Muito bom. Nossa, gente, perfeito. Amei. Lanchinho da tarde. Fiz aqui dois espetinhos de queijo coalho. Igual aquele dia. Coloquei orégano, pimentinha do reino. Bom, gente, esse diário da dieta vai ficando por aqui. Porque se eu for mostrar tudo até o dia que eu for retornar na nutricionista, o diário vai ficar muito longo. Então, eu decidi fazer a parte 2. E vou mostrando, né, o dia a dia pra vocês. Vou mostrando mais receitas, mais refeições. Pra que tudo fique mais dinâmico e vocês possam aproveitar melhor. Então, é isso. Se inscrevam aqui no canal. Fiquem de olho pra vocês não perderem o próximo episódio, tá bom? Espero vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!